João 14, versículo número 1 e número 2 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas, em algumas traduções diz há muitas mansões Se não fosse assim eu vou ter dito, amém? Queridos, Jesus está indicando aqui nesse versículo que o caminho para o pai, o caminho para o céu Na verdade ele está falando de crer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus Isso é muito importante nós crermos, ter um Deus que tudo pode, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos ama E Jesus, ele nos ama tanto Que eu vejo assim o cuidado de Jesus aqui nesse versículo Falando que na casa de meu pai há muitas mansões, há muitas moradas Eu vou preparar um lugar Jesus foi, está preparando um lugar especial para mim e para você Não é um lugar qualquer, não é uma casa que você constrói hoje aqui 100 anos Ou 20 anos ou 10 anos precisa de uma reforma Não, é uma casa, é um lugar imperecível, é um lugar eterno E ele se preocupou porque onde ele está, ele diz que quer que os seus discípulos, que os seus seguidores estejam com ele Veja bem, no mundo as pessoas são egoístas, só que é para si Mas Jesus é um Deus de amor E ele fala aqui que ele quer que nós estejamos aonde ele esteja Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa Aqui no versículo 14 diz, aqui no versículo 6 Que ele é o caminho Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai senão por mim Você precisa entrar nesse caminho No caminho que leva a vida eterna Esse caminho, como a que tem esse caminho aqui, né? Esse caminho, o caminho de Deus, o caminho celestial para o céu é Jesus Você precisa vir para Cristo Lá em João 12 diz, mas a todos quantos receberam? Receberam quem? O filho de Deus João 1, 12 Mas a todos quantos receberam? Dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus Aquele que abre o coração Aquele que o recebe Criendo, com fé Esse se torna filho E para o filho, ele foi preparar um lugar Para o filho, ele quer o melhor Jesus, ele indica este caminho E este caminho que Cristo está indicando É um caminho É um caminho de vitória É um caminho que vai te conduzir A vida eterna Uma vida que não tem fim Aqui a gente se preocupa As pessoas fazem enchimento, fazem plástica Mas o máximo que dura é 100 anos Ainda passa por muitas provas, muita luta Mas Deus quer te dar uma vida Que não é 100 anos, não é 200 anos É 100, 200, 300, 400, 500, mil anos Não tem fim, não vai acabar As pessoas se preocupam tanto com isso aqui Terreno E Deus quer nos dar uma mansão Celestial Na casa de meu pai Há muitas moradas Ei Às vezes a gente compra um terreno tão caro Mansões tão caras Essa aqui é de graça Deus tem que te dar de graça Um favor imerecido Você morar num lugar que tem paz Só amor Esperança Não tem dor Não vai ter cemitério Porque não vai haver morte Aleluia Glória a Deus Então Venha pra este caminho Venha para Cristo Ele tem vitória pra você E a vitória É a maior vitória A vitória da vida eterna Feliz semana Feliz domingo Deixe like Se inscreva nesse canal E compartilhe os vídeos Deus ama você Que Deus te proteja Te livre de todo mal